Oi gente, nós estamos aqui no nosso vigésimo dia, não, vigésimo primeiro dia, São João Batista. Hoje nós vamos falar sobre São João Batista. Qual a importância de São João Batista? Que ele preparava as pessoas para a vida de Jesus, ele falava, tinha isso lido, mas... Isso que ele ia vir, ele chamava João Batista, por quê? Ele batizava as pessoas. Ele batizava no Rio Jordão, né? E comemoramos o dia dele no nascimento. Isso, né? Além de João Batista, nós temos três únicas pessoas, deixa eu explicar por quê. Porque os santos, né? Os santos da nossa igreja, a gente comemora o dia que eles morreram, porque foi o dia que eles conquistaram o céu. Deus, né? Mas só que nós temos três, as três únicas pessoas que a gente comemora, o dia do nascimento. Por quê? Porque antes de nascer, já ao nascer, essas pessoas já estavam com o Espírito Santo. Quem são elas? João Batista, Jesus e Maria. Jesus, né? Jesus que é o próprio Deus. Maria, porque ela foi a primeira casinha de Jesus, né? Jesus esteve ali na barriga dela. Então, né? Deus preparou tudo pra vinda de Jesus. Como que ele não ia preparar a mulher que ia carregar ele? Então, também, a Nossa Senhora foi concebida cheia do Espírito Santo. E João Batista, porque ele recebeu o Espírito Santo lá quando Maria visitou Isabel. E ele pulou na barriga de Isabel. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E aí a gente comemora esses três únicos santos que a gente comemora o dia do nascimento. Que aí nós vamos falar, João Batista, nós comemoramos o dia do nascimento dele dia 24 de junho. Porque é seis meses antes do Natal, que é o nascimento de Jesus. Muito bem. Então, acho que é isso. Nós falamos de João Batista, que veio pra preparar o caminho pra Jesus, né? Pra avisar as pessoas da vinda de Jesus. E aí, o que vocês vão desenhar? Eu vou desenhar o rio, que nem tá escrito aí. O rio? E você? Eu vou desenhar ele pulando na barriga. Ele pulando na barriga? Tá bom. Então, é isso. João Batista, o dia de hoje. Aqui nós estamos com os desenhos prontos. Luan desenhou João Batista, batizando Jesus, né? E o Caio quis desenhar João Batista na barriga de Santa Isabel, né? O que ele falou? Opa! Meu primo! Meu primo! Meu primo! E aí Música Música